Um motorista de aplicativo em Foz do Iguaçu passou momentos de tensão durante uma viagem. Um passageiro se passou por servidor público e fez várias ameaças ao trabalhador. Veja na reportagem de Fidel Bavarenga e Clayton Souza. O vídeo que circula na internet mostra um passageiro dentro de um carro que faz transporte por aplicativo em Foz do Iguaçu. Ele contratou uma corrida na região central da cidade e criou a maior confusão. O motorista do carro era Jonas, que fazia sua última viagem, depois de 10 horas de trabalho. A princípio eu pedi para que ele sentasse no banco traseiro, porque são normas dos aplicativos agora, das plataformas, por medida de segurança da pandemia. Ele achou ruim, sentou atrás. No meio do percurso ele pediu que desligasse o som, desliguei o som prontamente. Depois disso, ele perguntou se meu carro estava legalizado perante o Foz Trans. Eu disse que estava. Perguntei a ele se havia algum problema com o meu veículo. Ele falou que a princípio não, por enquanto não. Essas foram as palavras dele, por enquanto não. Logo depois disso, ele falou que ele era chefe do Foz Trans. Se apresentou como chefe do Foz Trans. Na dúvida se realmente o passageiro era ou não chefe do Foz Trans, Jonas decidiu gravar tudo com o celular. O passageiro disse que iria multar o motorista. Questiona se o carro está legalizado e liga para alguém, que também se passa por agente público. Meu amigo, eu mando a foto do meu cadastro para o senhor. Eu estou na minha última viagem. Jonas conta que as ameaças continuaram depois que o passageiro desceu do veículo. As imagens não mostram, mas é possível ouvir o que disse o homem. Amanhã eu vou conversar. Meu amigo, o senhor quer uma entrevista? Amanhã que o horário comigo. Amanhã eu vou conversar. O passageiro foi embora sem pagar a corrida de R$ 12,80. E o Jonas decidiu ir à delegacia registrar um boletim de ocorrências. De acordo com a polícia civil, o passageiro é um empresário da cidade, bem conhecido por cometer outros crimes. Dessa vez, ele poderá ser indiciado por falsidade ideológica por ter se passado por um servidor público. Nem o passageiro era do FASTRANS e nem o interlocutor, que estava do outro lado do telefone, era do FASTRANS. Assim que eu soube a situação, eu me dirigi à delegacia da polícia civil. Lá eu me encontrei com um motorista, vítima e mais um motorista que estava lá apoiando o seu colega de trabalho. Conversamos com o escrivão, explicamos a situação para o escrivão de polícia. Jonas é motorista por aplicativo há dois anos e quatro meses e sempre circulou com o carro legalizado. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. De um estresse, eu fiquei muito estressado no momento, justamente, trabalho. Eu estava trabalhando, já fazia uma carga horária. Estava esticando a carga horária e minha vontade era trabalhar mais. Só que acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia.